Música Estamos aqui para fazer uma entrega de uma estrada zero quilômetro que foi sorteado por nosso cliente Luiz Petri. É uma satisfação imensa nossa parceria juntamente com o laboratório da Vipac que foi um sorteio que teve entre Rondônia e Acre e veio o ganhador aqui para a Rolim de Moura. Nós aqui na Casa da Lavora é premiações, o melhor atendimento, os melhores produtos. Então, sempre que tiver a oportunidade, dê uma passadinha aqui para conhecer os nossos produtos e ter o melhor atendimento. E vem novidade por aí. Em breve a Casa da Lavora tem uma grande novidade para vocês. Música A gente estava indo para a Aparecida, contrar com os filhos em Aparecida, né? E aí a gente tinha parado para almoçar. E aí andamos um trecho falando se esse é o lugar que deu torre, alguma coisa desse jeito assim. Aí o Ademir falou assim, ó, onde vocês estão? Eu falei, ó, estou no trecho, estou na estrada. Aí eu peguei e encostei o carro, certo? Ele falou, abre o celular, aí vê a mensagem. Aí a hora que abre a mensagem, eles tinham filmado o sorteio, né? Aí o cara começa lá, o sorteio, o nome começa com L, né? O cara começa lá, o apresentador. Suspensa. É, é suspensa, querido? Aí Luiz, Luiz, Luiz Carlos Petro. Aquilo foi uma felicidade danada, certo? Uma que a gente tem que agradecer a Deus, né? Primeiro a Deus, porque eu acho que é de tantos que eles não têm só essa loja, vários lugares que eles têm a loja aí, várias pessoas que participam desse sorteio aí, certo? Dessa promoção que foi Acelera no Campo, certo? Quer dizer, e a gente ser contemplado de quatro, porque foi quatro, né? Quatro carros, e a gente foi contemplado, isso aí é só por iluminação. Foi, como dizer, uma luz de Deus mesmo, né? Você entendeu? A gente só teve que agradecer. E como a gente já estava indo para a Aparecida, lá é que nós agradecemos mesmo lá, certo? Aí já mandou mensagem para os meus filhos, que também estavam no trecho, que um estava, a minha filha mora em Santa Catarina e o André mora em Cascavel. Eles também estavam no trecho para nós encontrarmos lá na Aparecida. Então foi uma felicidade. Chegamos lá, daí eu já falei assim, agora o pai vai ter que pagar a conta para nós. Ó, nós compramos os produtos da Virbac, né? Que foi, como se chama assim, para desverminar, certo? Fosfosol e o Ademir, até por sinal, quem preencheu os cupons foi nosso amigo aqui, o Ademir, que nem eu que fui que preenchei, ele só mostrou que estava colocando lá. Quer dizer, nem esse negócio de eu preencher os cupons também não foi. É coisa de Deus mesmo. Era para ser seu. Era para ser nosso. Eu falei, vocês podem fazer outra promoção e não esquece que nós, podem colocar nosso nome lá, que elas querem participar novamente. Certo? Porque isso aí é muito bom mesmo. E a gente também tem que agradecer, porque eu tinha um compromisso com a minha filha, que eu iria dar um carro para ela. Eu simplesmente passei o carro para ela. Certo? Foi uma coisa assim que realizou de duas maneiras, certo? De ganhar o prêmio e realizar o cenário e entregar para a minha filha e o cara também. O ano passado foi uma campanha com dois tratores. Nós sorteamos dois tratores para os clientes da Casa da Lavoura, inclusive um aqui na região de Paraná e o outro lá na região de Cerejeiras. E em 2021, a campanha cresceu. Nós fomos para quatro picapes. Das quatro picapes, um ganhador aqui de Rolim de Moura, um ganhador de Espegão do Oeste, um de Teobroma e outro de Alto Paraíso. Então, os prêmios ficaram bem divididos. E nossos clientes, clientes da Casa da Lavoura, sempre tem esse diferencial. Comprando o Virbac, comprando a Casa da Lavoura, sempre está concorrendo a alguma coisa, além de levar produtos de excelente qualidade, com ótimas condições. A Virbac é uma multinacional francesa. Ela está presente em mais de 100 países, estando em sexta colocação, trabalhando diretamente com saúde animal. A gente trabalha exclusivamente aqui em Rondônia e Acre, com a Casa da Lavoura. E esperamos que seja um trabalho contínuo e duradouro. Quero aproveitar também, convidar todos os nossos amigos clientes. Mês de maio é mês de declaração do seu rebanho. Quero convidar todos para vir aqui na Casa da Lavoura, fazer a sua compra. Nós estamos com excelente promoção em toda a nossa linha de Vermif. o Virbacina, a melhor promoção que existe. Você compra agora ou só vai pagar 20 de novembro. Então vem para a Casa da Lavoura aproveitar as nossas grandes promoções para realizar o manejo sanitário do seu gado.